Oi gente, sou eu, Mario Bros. Me desculpe por estar gravando esse vídeo a noite, mas o Deus tá dormindo. Eu tô aproveitando e tô gravando, tô gravando aqui. Nossa, o tanto de reserva ligado. Caraca. Será que tem algum aqui que dá pra, tipo, dar uma furtada? Não sei. Não sei por quanto tempo eu posso ficar gravando. O Deus pode levantar a qualquer momento pra poder ir no banheiro ou coisa assim. Se ele verificar as coisas dele e ver que o celular dele não tá lá, ele vai me matar, com certeza. Caraca. Hum. Por enquanto, ninguém parece que tá. Diogo Rodrigues. Thiago Teca Games. Hum. Everton Paulino. Caraca. Polar linda. Deus disse que essa menina é perversa. Tentou fazer amizade com ele só pra poder passar a perna dele. Menina falsa. Eu não namoraria com uma menina desse tipo, nem ferrando. Pouca rombas. Aquela índia daquele filme esquisito lá que eu vi. O que é isso? Nicolau Acme. Lembra do Jaime. Jaime Pavilo. Meu amigo. Ah. Em bons tempos, hein, Jaime. Bons tempos. Hum. Ei. Esse aqui parece meu amigo Yoshi. Só que meu amigo Yoshi não tem essa expressão. Leonardo Lima Alves. Hum. Zé Pequena no Game. Larissa. Tintin. Olha esse cara aqui de novo. Tô falando. Esse cara... O nome Tintin lembra o nome de um personagem de um filme. Sei lá. Mario. 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 O que foi, Sonic? Sai daí. Por quê? O Deus, ele tá mexendo. O quê? Vamos sair daqui. Pera, pera, pera. Quanto like você acha que vão dar pra gente, hein, Sonic? Não sei, mas vamos terminar esse vídeo. Tá muito curto. Eu sei, eu sei. Nossa, o pessoal lá na sala não para de aumentar o volume. Caramba. Como é que o Tintin consegue dormir numa situação dessa? Não sei. Mas vamos acabar com esse vídeo. Amanhã a gente... Amanhã a gente dá uma roubada e grava. Pera aí, pera aí. Vou esperar dar uns 4 a 5 minutos aí. Depois eu paro, tá bom? Ah, Mario, por favor. Pera aí, Sonic. Sonic, pera aí, pera aí, pera aí. O quê? Vai lá dar uma verificada lá pra ver se o Tails tá acordando. Tá bom, já volto. Vai logo, Sonic. Eu tô com medo. Cala a boca, vai logo. O quê? Cala a boca, vai logo. Eu tô gravando, caramba. Tá bom, tá bom. Não precisa xingar. Bom, gente. Esse é só um vídeo pra poder demonstrar... Pra poder demonstrar que... O Mario aqui tem seus truques. E quem gostar, deixa o like no vídeo. E me desculpe por ter falado pouco. E não ter falado coisa com coisa. Mas... Deixem o like no vídeo e se inscrevam. E aí, Sonic? Ele tá vindo? Ele tá levantando, ele tá levantando. Vamos sair daqui, Mario. Tá bom, tá bom, tá bom. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Prazer em conhecer. Eu sou o Sonic e o Oriço. Eu sou o Sonic e o Cala a boca. Vamos sair daqui. E aí, Mario? Falou, gente. Falou. Falou. Falou.